Dete, gente, Dete tava dizendo pra me postar a foto do tanquinho agora. Gente, olha que eu sou exigente, né? Eu ia fazer um ensaio. Não precisa de ensaio porra nenhuma. Não, 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 vai. Possa logo aí. Tá lindo, lindo. Você ficou o book aberto. Não, fiquei chocado, né, amigo? E aí? Eu e o Brasil vai ficar. Você acha que o Brasil vai dizer assim, cara, que tesão. Meu Deus. Por isso, ó, gente, vocês vão concordar comigo quando vocês verem a foto. Porque, tipo assim, tá luz e sombra. Eu tirei no elevador vindo pra cá. Tirei agora vindo pra cá. Sabe aquelas que você sempre sonha em fazer, sabe? Você levanta a mão sem forçar nada. Eu, no meu caso, nunca quis ir. Porque eu botei o crop de reagir, agora eu posso. Eu não tenho como, porque eu saio e fico preso na cinta. Ei, gente, eu vou perguntar vocês. Se eu postar essa foto, vocês vão curtir muito, porque o filho de vocês tá um tesão. Vou postar, vou mostrar mais uma vez. Vou jogar no filho. Gente, vocês sabem que o Instagram é pirado. Eles não entregam foto. Se eu postar essa foto agora, eu ia fazer um ensaio. Vocês vão pirar. Se eu postar essa foto agora, vocês vão curtir. Fala a verdade, eu posto. Agora já, como é que tá? Gente, eu nunca, 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 nunca fui fazer permuta. Vocês nunca vão me ver pedindo pra divulgar alguém. Mas só que esse médico foi tão massa, assim. Ele é tão bom no que faz, tão bom no que faz. E não quis me cobrar um real, né, doutor Ricardo? Não quis me cobrar um real. Porque eu queria pagar e pronto, acabou. Mas o cabo é tão bom. Assim, tão bom. E ele sempre tá fazendo aí, né? Eu sei que isso é... Pra uns é frutilidade, pra outros é o sonho, né? Pra mim era mais tranquilo, porque eu não tinha tanta gordura. Mas tem gente, né? Que é o sonho de poder fazer. Fazer peito, botar silicone, botar coisa. Né? Que incomodam a vida toda. E eu sempre digo, né? Então, não tem aqui ainda? Então, comece aqui, ó. Não tem aqui? Comece aqui, pra depois vir pra cá. Então, sigam os seus sonhos. É isso que eu fiz a vida toda, certo? Então, quando eu vi os artistas fazendo as coisas que eu queria fazer. No mínimo, eu seguia. E ficava todos os dias jogando energia pra aquilo. Então, esse é o seu sonho? Fazer a barriga, fazer botar um peito. Sigam o doutor Ricardo. Porque quem sabe você não é o próximo aí, certo? Bote pra arrombar. Pode seguir com força. Eu penso isso. Que boca! O que é isso, hein? Vem beijar. Oxe, vou não. Oxe preto. Botei beijar. Hum, piruitão. Oxe, ó. Oxe preto. Oxe. Tá com o coxilho em pirulito. Vem beijar. Não. O que você olhar foi estranho. Não foi uma cena bonita, não. Menino. Oxe. 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 Esse que é o problema. Você tem que chupar pirulito de ninguém. Não, rapaz. O pirulito tá repreendido. O pirulito. Não é só o pirulito, calma. Não, rapaz. Mas o pirulito, o povo vai achar que é outra coisa que eu chupei. Não, ninguém achou nada. Ninguém pensa em índio. E se o pirulito tem gosto de uva? Se você me beijar, você vai sentir gosto de uva. O quê? Pega. Vem. Vem cá. O que está aqui rindo dos stories das primas, olha. Botei. Preto. Você está lisói. Ó. Ah! Ela bota a linguinha, Laiane, olha. Deixa que mostrar, Laiane. Olha. Olha a linguinha. Eita. É. Gente, se eu contar um negócio que aconteceu hoje na festa, vocês vão me achar meio doido ou não. Ou vocês vão, tipo assim, dizer realmente, essa parada existe. Vou contar. Eu sou muito ligado nesse negócio de energia, né? Nessas coisas todas. Desde criança, tipo, sei lá. Sabe quando você sente que tem alguma coisa que está aí rodando e olhando e curiando e mandando uma coisa de costas, você já sente? Vocês têm isso? E aí hoje teve um momento que aí estava a Yasmin, a Yasmin Bruneiro dançando assim com a gente e a Boca Rosa dançando assim e tal. E aí teve um momento que estava eu e um amigo meu assim. Aí eu disse, amigo, olha pra trás. Desse jeito, viu? Olha pra trás. Aí vocês vão dizer, eita, a gente está viajando. Mas não. Pode não ter sido, mas não ter sido. Eu disse, olha pra trás e vê se essa menina que está aí, uma menina que estava lá, não tem uma cara de bruxa assim, sabe? Tem povo com cara de bruxa. Aí, mas eu falo cara de bruxa, eu falo da energia, sabe? O olhar, aquele olhar pesado. Aí quando meu amigo olhou, eu disse, ave maria, você arrepiou. Eu disse, fica aí, eu digo, fica aí de costas. Aí eu digo, mas interessante, eu não estou sentindo que é pra mim. Eu sentindo que aquele olhar não era pra mim. Olha a coisa doida. Aí quando eu olhei pro lado, assim, foi automático, gente. Olhei pro lado, o cabelo da Yasmin, que estava lindo o cabelo da Yasmin, né? Que era o loirão. O loirão. Mas, gente, foi muito real. Foi muito real. Aí eu olhei ali pro lado, o Lucas Guedes, toca, que estava com o bicho. O pirulito do Lucas Guedes estava engachado no cabelo da Yasmin. E ele puxa. Mas só que aí o bizarro veio a... Na hora que eu olhei pra menina, a menina estava bem assim, hein? Sabe? Vocês entenderam? Tipo assim, quando eu vi aquela cena ali, a coitada, eu se enroço dando pirulito pra dia. Aí eu disse, meu Deus, não. Que mulher nenhuma, pô. Mulher nenhuma gosta que enrola no cabelo. Nada, né? Ainda mais pirulito. Bicho. Essa menina estava bem assim. Essa menina que eles tinham a cara de bruxa. Aí eu disse, meu Deus do céu, com inveja do cabelo da outra, porque a outra é bonita, linda, brilha. Menino como isso é real. Aí, tipo assim, eu senti isso na hora, né? Se o cabelo enganchou porque foi, cada um acredita no que quer. Eu acredito nessas coisas. Mas, peraí, peraí, aí teve uma que o Lucas vendeu lá pra cá. Eu repreendi na hora. Aí o Lucas querendo jogar água benta no povo. Aí o Lucas vendeu lá pra cá e disse assim, carinhos, eu vi uma menina ali com a mesma coisa, com energia, blá, 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 blá. Pra quem, Lucas? Pra Boca Rosa. Pra Boca Rosa, pra Bianca. Olha a mensagem. Aí ele começou a rezar o credo. Olha a mensagem que eu acabei de receber do meu amigo que tá lá agora com a Boca Rosa. Olha que bizarro. Diga aí, se não é real. Gente, vocês mulheres sofrem com outras mulheres invejosas, viu? Porque é muito real. Porque eu sou ligado, né? Eu sou ligado. Eu digo, meu Deus... Essa coisa é a coisa pra Boca Rosa. Eu não acreditava. Ok.